Olá, meus amores, esse aqui, meu povo Charles de Oxô, na minha casa nova, gente, gravei outro vídeo agora aqui na minha casinha nova, tá, mostrando pra vocês, deixa eu dar um giro aqui, 360 graus aqui, pra vocês verem como é que tá aqui a minha casa nova, tá, aqui, como vocês viram no outro vídeo, é a parte da sala, tá aqui, olha só Já coloquei quadros lá, tem telas que eu pintei, quadro, olha aqui, olha só, gente, dando um giro aqui, aqui na minha sala, ali a porta, o quarto, aqui cozinha, mesa, logo ali atrás, a pia, tá, tô sem armário, gente, lá atrás ainda tem umas baguncinhas, tá, tá aqui E depois, né, logo aqui atrás, ó, é a parte da lavanderia, onde tá aqui, logo ali, tem o banheiro, e depois ali, mais lá atrás, tem o quartinho, que depois eu mostro pra vocês onde tá os orixás, onde tá os meus assentamentos de Exu, tem roupa no varal, né, gente, casa de macumbeiro, porque a casa de macumbeiro, toda casa de macumbeiro tem roupa no varal, né, meu povo Então, meu povo, olha só, hoje eu quero ensinar pra vocês um vídeo, hoje eu vou passar aqui esse vídeo pra vocês, tá, é... Quero ensinar um fujiquinho aqui pra vocês, tá, uma simpatia, é, uma oferenda, é, como vocês quiserem chamar, pra Oxum, para o amor, tá, então se você quer, de repente, é, dar uma doçada no seu relacionamento, se você quer, de repente, né, pedir pra Oxum, pra dar uma melhorada na sua relação, com a pessoa, com o cara que você tá, Eu vou aproveitar aqui, que eu tô fazendo pra uma cliente, tá, esse trabalhinho aqui, esse fuxico, tá, pra adoçar a relação com o parceiro dela, que, né, anda meio desgastada, ou se você, de repente, né, brigou, tá, meio que separado, meio brigado do seu parceiro, você pode fazer também isso aí, tá, pra tentar uma reaproximação, tá bom? Não é nenhuma amarração, não é nenhum trabalho, assim, é, de amarração, porque eu, de verdade, eu não gosto de fazer amarração, certo, pessoal? Então, deixa eu só ver aqui que... tem um negócio aqui, gente, a gente tá gravando um vídeo, acontece tudo, aparece ligação, aparece, sabe, aí, só pra atrapalhar no vídeo, mas vamos lá, tá, pessoal? Então, o vídeo é sobre isso, tá, meus amores? Hoje eu vou ensinar um fuxico, uma simpatia aqui, de Oxum, para o amor, tá, meu povo? Pra vocês adoçarem com a relação, melhorar a relação com o seu parceiro, com a sua parceira, pra você que também quiser conquistar um amor, pra você que talvez queira pedir também pra Oxum, algum outro pedido específico, tá? Então, você pode tá fazendo essa simpatia, tá bom, meus amores? Então, você que tá chegando aqui agora, meus amores familiares, família de Oxum, o pessoal consegue se inscreverem, tá? Porque ainda não é inscrito, então me ajuda aí no crescimento do canal, se inscreva, tá? Ativa as notificações pra você receber, ativa o sininho pra vocês receberem as notificações, aliás, dos próximos vídeos. Curta, deixa um joinha, compartilha, tá? Pros irmãozinhos de Axé, esse conteúdo aí religioso, tá bom, pessoal? E, obrigado, tá, gente? Muito obrigada a todos vocês que já são inscritos aqui no meu canal e continuam aqui comigo, tá? Desejo muito Axé, muita luz e que Oxum abençoe a cada dia grandemente a vida de todos vocês, tá bom? Então, do que que nós vamos precisar, meus amores? Nós vamos precisar de 5 ovos, tá? Ovos brancos, tá? A gente vai precisar de 5 ovos. Vamos precisar de uma sopeira, tá? Vamos precisar de açúcar e vamos precisar de 5 tirinhas de papel com o nome, se você estiver fazendo pra você, né, o nome da pessoa por baixo e o seu por cima. 5 tirinhas desse papel, tá? Aí, agora, eu vou pausar aqui pra eu virar a câmera, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês o passo a passo. Por quê? Eu vou ter que abrir o ovo, quebrar o ovo e eu vou deixar a cabuquinha dele, tá? Porque eu vou usar. Então, eu vou tirar a clara, tá? Vou tirar toda a clara dos 5 ovos, vou bater essa clara em neve e vou deixar ela reservada, certo? E depois, as gemas eu vou deixar dentro da casca do ovo, dessa cabuquinha, tá? Vou abrir só essa parte de cima e vou deixar aí embaixo a cabuquinha com a gema dentro, tá, pessoal? E depois, eu vou mostrar pra vocês como eu vou organizar. Então, você vai fazer isso com 5 ovos. Você vai tirar a clara desses 5 ovos, vai deixar a gema dentro deles, tá? E depois eu vou mostrar o próximo passo aqui pra vocês, como que será feito. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou adiantar essa parte de bater a clara, tá bom? Então, vocês vão bater essa clara de ovo em neve e depois vocês vão deixar a gema dentro da casca do ovo, tá ok? Então, eu vou virar aqui a câmera, pessoal. Meus amores, virei aqui a câmera. Olha só, gente, o que que eu fiz? Já adiantei aqui porque, como eu sozinho, não tem como fazer com a câmera aqui, tá? Então, tá aqui os ovos. Eu quebrei dessa forma que eu falei pra vocês. Vocês vão deixar assim, ó, esse bujãozinho aqui, esse potinho da casca do ovo com a gema dentro, tá, pessoal? Depois, vocês vão pegar as tirinhas de papel que já estão com o nome escrito. Vocês vão dobrar e vão colocando dentro, uma dentro de cada casca de ovo com a gema. Certo, meus amores? Aí, vocês vão colocar. Colocou os papeizinhos, aí depois vocês vão vir aqui e colocar açúcar. Pode colocar uma colherzinha de açúcar dentro de cada potinho desse e depois pode completar com mel, tá, pessoal? Faça sempre tudo isso, meus amores, mentalizando tudo aquilo que você quer. Não adianta nada você estar fazendo só por fazer. Faça as coisas com fé, com amor, pedindo energias boas, energias positivas, paz, harmonia, união, amor, sabe, doçura, que seja adoçada essa relação. Você vai fazer todos os seus pedidos. Aqui estão as claras desses cinco ovos, tá, depois que eu coloquei os papéis dentro com as gemas, o açúcar, o mel, eu vou pegar essa clara de ovo aqui, gente, tá, e eu vou colocar aqui dentro, eu vou cobrir aqui dentro com a clara de ovo, tá? Aí depois se eu quiser eu posso regar com o mel também, tá, mas não precisa, o mel já tem mel e açúcar aqui dentro, então só de você já colocar a clara aqui, tá, você já vai estar ali cobrindo. Ou seja, a gema, as gemas, né, que representa, né, o axum, que tem todo esse fundamento aí com o axum, os ovos, a gema, né, que representa a fertilidade. Então, procura aí no canal, tem um vídeo aí que eu falo de fundamentos, do significado, pra que que serve, o que que significa o ovo, eu falo de tudo isso aí, tá, pessoal? E a clara de ovo, ela batida em neve, né, representando o branco, a paz, a tranquilidade, entendeu? Então aqui eu adocei e depois eu vou selar, vou cobrir com a clara de ovo, pedindo paz, harmonia, tranquilidade pra esta relação, pra este amor, certo? Pra este relacionamento, pra este casal, seja pra quem for que você esteja fazendo, tá, pessoal? Então, aí depois eu vou colocar aqui e depois eu volto aqui só pra mostrar pra vocês como que ficou pronto, tá? Voltei, meus amores, aí eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, como que ficou, tá? Deixa eu pegar aqui... Gente, ficou, ó, muito simplesinho, tá? Ó, você vai ficar desse jeito, aí as gemas estão lá embaixo e por cima, conforme eu falei pra vocês, eu cobri com a clara de ovo, que representa o quê? A clara de ovo, ela vai representar a paz, a pureza, a harmonia, certo? Então, faça, você depois vai acender uma vela, tá? Você vai acender uma vela, você pode acender uma vela de sete dias, você pode colocar uma vela amarela, você pode colocar uma vela palito amarela, tá? Onde você vai colocar? Se você não tem a firmeza de Oxum, se você não tem assentamento, você pode colocar, ó, que nem eu tô aqui na cozinha, Se eu não tivesse, eu poderia deixar aqui na cozinha, num cantinho, num balcão, em cima de um local, sabe? Que eu poderia deixar uma vela acesa, segura ali, até a vela queimar, e depois que a vela queimar, certo? Você pode entregar em uma árvore, num jardim, numa cachoeira, num rio, tá? Onde for, assim, num local que tenha essa energia, tá? De natureza, tá bom? Mas você pode estar deixando em um pé de árvore, se você não mora próximo de um local de mata, Deixa numa árvore, num jardim, num parque, você pode deixar, se tiver algum jardim próximo da sua casa, tudo bem, pode deixar, tá bom? Se tiver uma cachoeira, melhor ainda, deixa lá pra Oxum, entrega lá, faz a entrega lá, e tudo tranquilo, tá? Você pode colocar rosas amarelas, certo? Você pode colocar uma rosa amarela aqui, você pode jogar mel aqui por cima, certo? E você vai fazer seus pedidos, tá, pessoal? Você vai pedir pra Oxum que ela traga harmonia, tranquilidade pra esse relacionamento, você peça paz, que o Oxum abençoe essa relação. Você vai fazer todos os seus pedidos, tá, gente? Isso aqui não é amarração, não é nada, tá, gente? Isso aqui é um fuxi com uma simpatia, tá? E tá tocando de novo esse celular aqui, deixa ver se aparece. E você vai fazer isso pra Oxum, e Oxum ela vai te ajudar muito, tá, pessoal? E Oxum é maravilhoso, Oxum é minha vida, Oxum ela é tudo pra mim, então Oxum é amor, amor é Deus, amor é tudo, tá, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoas lindas, família de Axé, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, tá, deixa o seu joinha aí, compartilha com outras pessoas, um beijo no coração de cada um de vocês, gratidão imensa. E que Oxum abençoe com muito amor, com muita luz e com muito Axé a tua vida. Axé, meu povo! Tchau, tchau!